Vitória, atacando, vem com Anderson Martins, entrou na grande área, puxou com o pé, canhoto, vai perder, botou então pra lá, que só bateu, brucou! Brucou, brucou! Gol! O Vitória foi ele! Quem sabe, sabe! Faça palmas pra Anderson Martins numa bela jogada! Foi no pico da pequena área, cirulou pra cá e pra lá! Botou pra Elkson, ele meteu uma bala no fundo, botou a bola pra lamber a rede do goleirão, mas demais da equipe do Ipitanga! Elkson, garoto da base, visual renovado! É show de bola, aconteceu, virou manchete! Tira foto aí da broca do Elkson, Pantera Negra! Foto e foto colorida! E o zagueirão do Vitória, Anderson Martins, tem que sair na foto também! Porque aos 42, no segundo tempo, ainda teve fôlego para dar um pique do seu campo de defesa! Ele partiu pelo setor direito de ataque, ganhando na velocidade, invadiu a área, poderia bater para o gol, Mas foi solidário! E tocou para Elkson, que vinha chegando! E com toda a tranquilidade e calma, bateu no canto direito do goleirão Edmar! Que foi, mas não achou! Elkson, 17! Marca o terceiro do Vitória! Agora a Vitória tem três! E Pitanga, zero! No placar de Brama Freste e Abrama do Refreste! No giro dos ponteiros! No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcar! Galera! Selado, rotulado, carimpado! Aos 45 minutos do segundo tempo!